Nós estamos ao lado do Ronaldo José da Silva, presidente do Sintromar. Eleições do ano 2015, dois candidatos, Ronaldo José da Silva e o Amaral, que também é diretor na atual diretoria. A chapa 1 do Ronaldo teve 397 votos, a chapa 2, 186. 892 votantes, 51 votos nulos, 1 branco, 635 votos válidos no total. Boa noite, Chico Santos. Realmente, depois de muitos anos sem ter uma chapa de oposição, esse ano tivemos uma chapa de oposição, infelizmente, de uma dissidência do nosso próprio sindicato, que é o companheiro Hermínio Alexandre do Amaral. Graças a Deus, nós, dessa vez, conseguimos sair vencedores. Por que saímos vencedores? Um, porque a gente, pelo trabalho que a gente temos feito. Durante todo esse período, a gente sempre procurou estar junto com nossos trabalhadores. Procurando fazer convenções melhores possíveis, acordo coletivo, os melhores possíveis. No relação ao social, procurar fazer o melhor possível para o trabalhador. E isso fez com que fosse blindada essa vitória. Uma vitória que eu posso dizer que teve uma boa vantagem de margem de votos sobre o nosso opositor. E que, graças a Deus, Deus vendo aquilo que nós temos feito, pela bondade de Deus e pelo trabalho que nós temos feito, nós saímos vencedores nessa eleição sindical. Legenda por Sônia Ruberti